TV Tradição, ao vivo de Camacuã, vamos falar com Carlinhos, o cara que sabe tudo da artística, o diretor artístico do estado, em breve vice, quem sabe presidente, agora tem uma nova posição, né Carlinhos? Mas tu fala disso daqui a pouco. Gostaria que tu comentasse como foi o andamento das provas, não só aqui, como também lá os individuais, mas o que que tu sentiu nos grupos? Algum grupo se destacou? Tu pode comentar sobre o assunto? Diga Tesma, boa noite, boa noite lá pros ouvintes da TV Tradição também. Realmente, nós estamos fazendo esse trabalho durante o dia de hoje, dando início às interregionais do Enarte. O Enarte, propriamente dito, começando hoje aqui em Camacuã, primeiramente eu gostaria de agradecer o município de Camacuã pela disponibilidade e toda essa infraestrutura que ofereceu para que esse evento pudesse ocorrer aqui, dessa forma que nós pudéssemos ficar bem tranquilos para trabalhar. Nós tivemos hoje as danças tradicionais, categoria B, Tivemos 16 grupos concorrendo aqui hoje. Está acontecendo agora, nesse momento, a chula, classificatória direto. Está acontecendo também, lá nos outros palcos, a declamação, já aconteceu a declamação feminino, já acabou a declamação masculino, está acabando. A parte de música, de interpretação vocal, tanto masculino quanto feminino, já acabou no dia de hoje, ficando apenas a classificatória para amanhã. Também tivemos os instrumentais, a parte de violão, de gaita, e também tivemos a trova. Todas as atividades que aconteceram hoje aqui em Camacuã. Amanhã teremos a danças tradicionais, força A, e teremos as classificatórias, as finais daquelas classificatórias que aconteceram hoje, de declamação, tanto feminina quanto masculina, e de intérprete e solista vocal, também, tanto masculino como feminino. Acho que foi um dia proveitoso, ainda não terminou, estamos ainda com algumas modalidades em andamento, mas com certeza vamos encerrar a noite com tudo dentro dos conformes, acontecendo aquilo que a gente havia previsto. É isso aí, a palavra do diretor artístico do movimento tradicionalista gaúcho sobre as atividades que aconteceram no dia de hoje aqui. Vamos voltar com as imagens da chula, que já tem gente pedindo chula aqui assim, e depois nós conversamos mais um pouco, Carlinhos. Feito? Obrigado.